Cansado de grupo VIP que não te traz resultados e te faz perder dinheiro todos os dias? Cansado de grupo VIP de sinais e de tips que só te fazem quebrar a banca? Então, vamos eliminar isto agora! Com o site de estatísticas Grunzaço, além dos resultados certeiros, você tem a segurança que terá consistência e alavancagem de banca. Isso mesmo, quebrar banca nunca mais! Acesse agora as principais ligas do planeta e seus principais mercados para apostas esportivas com as maiores probabilidades de acertos, onde te trará hoje grunzaços estratosféricos. Acerte mais nas apostas com o Grunzaço, seu site de estatísticas com maior probabilidade de acerto. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, Mestre Chão aqui em mais um palpitaço aí. Vamos nesses palpitaços aí da UEFA Champions League, dentro de outros jogos. E sem mais encheção de linguiça, vamos mais uma vez assumir estes grunzaços. Bom, como vocês podem ver aí, temos hoje 21 jogos selecionados a dedos aqui, sempre por mim, esses jogos. Beleza? Então vamos logo ao que interessa! Vamos começar aqui com a Bundesliga. A minha é Bielefeld contra o Werder Bremen. Então vocês podem ver ali que nós já temos mais 1.5 gols amarelo, mais 71%. E também temos ali para o HT, temos uma probabilidade de 54%. Então vamos focar no mais 1.5 gols nesse jogo, seguindo aquelas odds mínima ou ideal, que eu sempre indico aqui no canal. Mercado de cantos, nós temos para cantos desse jogo, aqui estão sendo tendência under. Mas é aquilo também seguindo a estratégia de canto, caso demore em sair cantos, ou caso saiam muitos cantos, se você for no under, por exemplo. Então nós vamos no menos 12, 13 cantos, pegar ali 30% a 50%. Saindo em poucos cantos, você já sabe o que fazer. Se vocês entram no over, não saindo cantos, também já orientei esse meme aqui como fazer. E seguindo essa estratégia, você vai acertar mais de 90% das vezes. Agora estamos aqui na Premier League, Man City contra o Southampton. Então temos ali já média de quase 12 cantos, mais 9 cantos para esse jogo, seguindo a estratégia de cantos. E mais 1.5 gols, 76% seguindo as odds, esperando essas odds baterem ali a mínima ou ideal. Mercado de cantos, já falei. Então no HT nós temos ali uma probabilidade de 86% de ocorrer ao menos 1 gol no primeiro tempo. Então essas são as maiores tendências para esse jogo. Vamos aos jogaços tão esperados aí. Nós temos aqui o Liverpool contra o Leipzig. Então nós temos ali média de quase 5 cartões para o jogo, mais 1.5 gols, 79%. Jogo muito movimentado, entramos ali nos 10 minutos, se ainda tiver 0x0, pode entrar no mais 2.5 gols. Mesmo aqui tendo 36%. Saindo o gol, dando o look, fecha a operação e aí usa essa privete para a nova entrada. Dá para chances de HT aí no caso, 65%. Mas eu focarei então no mais 1.5 gols, seguindo as odds mínimas e ideais que eu sempre indico. Ou entrando, como eu falei agora, esperando 10 minutos o jogo aquecer. E entrando no mais 2.5 gols, 0x0 ou com apenas o gol também. Beleza? Em cantos nós vamos seguir ali no menos 12, menos 11. Cantos para esse jogo, pega ali no máximo até 30%. Que é chato. Se estiverem saindo muitos cantos, use a estratégia que eu falei para a proteção. Não vai ficar igual um mortal. Foi indo unha, rezando o Pai Nosso, a Maria, para ver o que vai acontecer quando a coisa ali está acontecendo já e você não toma nenhuma ação. Se liga na ideia. Bom, temos aqui agora o clássico, PSG, vice-campeão da última Champions contra o Barcelona. Então nós já temos aqui uma probabilidade de ambas marcam de 57% e também média de 10 cantos. Vamos ir em uma 9 cantos seguindo a estratégia de cantos. 4 cartões média por jogo e mais 1.5 gols nós temos ali 93% e mais 2.5 gols, 79%. Para a Gatê nós temos ali uma probabilidade de 86% de ocorrer ao menos 1 gol no primeiro. Galera, esses são os palpitaços aí da UEFA Champions League, dentre outros. E sempre mais sacadas, vídeos e ideias, colocamos lá no nosso canal 100% Free de Palpite no Telegram, o canal de palpite que mais cresce no Brasil. Beleza? É isso aí. E vamos por aqui. E que o Grito esteja sempre conosco. E que o Grito esteja sempre conosco.